Olá! Tudo bem? Sim! Olá pessoas, tudo bem? Cá estou no meu canal de vlogs. Um canal de vlogs hoje em dia deve ser das coisas mais inúteis que existem, mas eu gosto do meu canal de vlogs. Porque isso hoje em dia, aliás, na altura quando é que cria um canal de vlogs, é porque a filosofia era não mostrar as coisas e fazíamos os vídeos de comédia num sítio, mas depois os vlogs eram num outro sítio, porque as pessoas não gostavam de misturas e tal. Hoje em dia os canais no YouTube e tudo o pessoal faz vlogs no próprio canal, por exemplo, sei lá, o PewDiePie faz os 6 vídeos, mas depois de repente faz um vlog, porque também ajuda a variar o conteúdo do canal principal, quando nós saímos, digamos, aqui de casa e levamos a câmera connosco e tal. E, portanto, deixa de fazer sentido as pessoas terem um canal só de vlogs. Ainda por cima com todas as redes sociais, o Instagram e o Twitter e o Facebook, em que nós estamos constantemente a mostrar o que nós estamos a fazer, não faz sentido depois fazer um vlog a mostrar tudo o que nós já mostramos no Instagram, é tudo muito mais imediato, acho que a gente mostra no Instagram, etc, a gente mostra as coisas à medida que elas vão acontecendo e tal. E, portanto, faz cada vez menos sentido ter um canal de vlogs, um canal tipo esse. Porquê é que eu tenho esse canal? Porquê gosto? A verdade é que eu sinto falta de um sítio, tipo este, onde eu não sinto a pressão de ter piada, a pressão de ter que dizer as coisas com o timing exático, com a construção frásica exata, porque é isso que as pessoas esperam de mim, que eu diga piadas, que eu tire uma foto e depois a foto tenha uma legenda divertida, com o meu tweet tenha uma punchline poeira. Aqui é o meu canal de vlogs, eu sei que tipo, sei lá, 10 pessoas veem isso e as 10 pessoas que veem isso gostam mesmo do meu conteúdo. E, portanto, se essas pessoas ainda estão a ver, se ainda não me dão de canal, porque estou aqui a falar sem dizer nada, é porque provavelmente esse canal é mesmo para elas. E é isso, é o sítio onde eu falo, sem necessidade de, sem sentir a pressão de entreter-se, sem sentir a pressão de ter piada, sem, pronto, estou aqui a falar sem edições nem nada, e a sente falta de um espaço como esse. E esse espaço qual é? É aqui o canal de vlogs, não é? Eventualmente agora o Insta, Insta, IGTV também, mas pronto, não é muito a vocação do IGTV, lá, como é que aquilo se chama? Sempre tem esse vídeo no meu canal principal, já tinha 300 não gostos antes do pessoal chegar aqui. Mas pronto, é isso, é por isso que eu tenho ainda um canal de vlogs, é por isso que ainda publico aqui as minhas coisas. O que é que eu tenho feito? Estou um bocado cansado, por isso é que não tenho feito, produzido grandes vídeos. Pronto, para quem segue o podcast e segue mais atentamente sabe que eu tive mais uma filha, agora há pouco tempo. O que quer dizer, peraí, vou até lá vou voltar a pitar. O que quer dizer que, peraí, há já sete meses que eu não durmo, uma noite de princípio ao fim, também tenho tido atuações, também tenho tido, ou seja, nem sequer tenho andado muito parado, tenho parado mesmo aqui nos vídeos, nos vídeos no canal principal. E porquê, e porquê que eu tenho parado? Precisamente porque estou cansado e sinto-me com... Tenho pica, tenho motivação e tenho ideias, mas não tenho forças, não tenho forças para... Sabe, tipo, aí abro uma folha em branco no Word e sinto-me cansado, sinto-me sem forças para começar, para escrever e enfim, mas acho que isso é cansaço mesmo, é cansaço físico, é cansaço mental, porque a vontade eu tenho, sabe, eu tenho vontade, eu tenho inspiração, eu tenho ideias, falta-me há forças para começar. Então, me deu, me deu de filosofia e basicamente em vez de andar a forçar vídeos, sou para ter vídeos, para o pessoal não se esquecer que eu existo e tal, é pá, não, olha, faço vídeos quando me apetecer, faço vídeos quando me, quando tiver inspirado, quando tiver certeza que o produto que vai sair, pá, é bom, não é? Isso está, sem medo. E é por isso que eu tenho feito menos vídeos, que é para garantir que os poucos vídeos que saem são bons. Da minha parte estou tranquilo, pronto, as pessoas não, não devem nada às pessoas, quem quiser ver, quem não quiser não ver, eventualmente no máximo sinto-me um pouco menos, um pouco mais culpado em relação aos meus patrones, não é porque eles são, também, eu tenho 72 mil subscritores no YouTube, tenho 6 patrones no Patreon, portanto, não são muitos, mas são suficientes para quem me sinta culpado por não produzir o conteúdo. Por isso, eventualmente, até de repente mudo, pelo menos nessa fase em que não tenho produzido tão, de repente mudo o, 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 portanto, o apoio, em vez de ser mensal, de repente por vídeo. E assim, de repente, passa um mês sem publicar um vídeo, e eles não pagam nada naquele mês, pagam só o vídeo que vêem. Eu ainda vou pensar nisso, de repente faço isso. Parece-me mais, talvez, mais correto para com os patrones. Os patrones, pronto, são os mesmos, e é para isso que eu tenho trabalhado, sabe? Porque eu já passei a fase dos números, do querer ter 100 mil subscritores. Eu gostava de ter 100 mil subscritores no YouTube, porque pronto, digamos, é uma meta, é uma meta, é um objetivo, é um número redondo e tal coisa, mas, muito sinceramente, eu já tenho uma fase em que dê-me mil bons seguidores, e eu dispenso os outros 99 mil. É sério, dê-me mil Gonçalo de Venturas, que foi um dos meus primeiros patronos, um daqueles que me segue com mais fervor, dê-me mil fãs desses, e eu fico feliz. Ou seja, aquele tipo de seguidor que vê os vídeos, que comenta, que sai de casa para ir ver os espetáculos, que compra os livros, que sabe o que é que se está a passar, que pode não ver os vídeos, mal saem, mas depois, de repente, tiram uma hora para verem as coisas, que apoiam no Patreon, que estão sempre lá, e são poucos, que até conheço-lhes de nome, como é que disse, no Facebook tem 76 mil seguidores, sem seguidores, mas os bons fãs é que conheço-lhes de nome, portanto, não são muitos. E é basicamente onde eu tenho que estar a trabalhar para esses, para esses mil, que nesse caso não são mil agora, obviamente, mas, e como tal, pá, não, 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 já não, tiram o peso dos ombros, já não sentem a pressão de agradar as massas, de agradar aqueles 7 mil comentários, faz o não sei o que é de suspeito nos assuntos, faz o não sei o que é de suspeito nos assuntos, pá, não, eu trabalho, trabalho mesmo para a minha base, e o resto, o pessoal vai e vem, e esses, pronto, se eu puder agradar por aí, se não me puder agradar, não me faz diferença. É basicamente é isso, pessoal, o que eu tenho feito, tenho feito atuações, vim agora de Santa Maria, vim agora, daqui a dias vim para o Feial também, depois tenho mais ou menos atuações cá, acho que vim para o Curve, vim para o Pico, portanto, tenho andado a trabalhar, por exemplo, ainda se fim de semana, eu queria fazer um vídeo essa semana, só para vos dar um exemplo, mas, por exemplo, saí, fui para Santa Maria, o quê, no sábado, tipo, às 4 da manhã, fiz a atuação, a atuação foi lá às 10h30, às 11h da noite, portanto, só voltei para o hotel às 2h da manhã, e tive que acordar às 4h da manhã para voltar para cá para ir trabalhar, portanto, esse fim de semana, devo ter dormido umas 4h, e ainda não consegui recuperar as 4h, porque lá está, depois à noite, bebé e tal, uma pessoa não dorme, e tem saído assim um bocado, e onde cansado, mas acredito, porque a Pica ainda está cá, quando passar essa fase, sem mais atribulada, talvez depois aqui do verão e tal, talvez volte ao meu ritmo, de um vídeo por semana, pá, que repito, a motivação e o gosto por fazer, está lá, sinto-me, estou cansado mesmo, preciso descansar, mas pronto, vim aqui, falar um bocadinho com vocês, que sinto essa falta, esse espaço aqui também é bom, esse vlog, começou mesmo, aqueles fãs, mesmo fãs, veem isso de princípio ao fim, esse formato assim, de Ticatulá, quase esse tipo de podcast, seria também bom, pá, abrir aqui um espaço para conversa, se vocês tiverem alguma pergunta mais, sei lá, mais acerta, que queiram fazer, alguma pergunta mais, nesse registro, aqui, mais íntimo, que vocês queiram fazer, pergunta, perguntem-me coisas, que eu, que eu respondo, e vamos tentar manter aqui, um diálogo, um diálogo engraçado, só para aqueles fãs mesmo, mesmo hardcore, ok? Não me lembro de mais nada, é quando desligar isso, eu me lembro de 50 coisas, que devia ter dito, é sempre assim, mas pronto, agora não me lembro de mais nada, pessoal, até à próxima, e beijens, e espero voltar em breve, com um vídeo, daqueles a sério, está bom? Vai, tchau!